Eu sou José, aqui de novo do canal Vida Entre Mundos e dessa vez eu vim trazer uma experiência de voluntariado da Worldpackers aqui no Canto da Coruja. Eu estou em Goiás, na Vila de São Jorge, na Chapada dos Veadeiros e eu vou mostrar para vocês como fazer esse voluntariado para você ter uma maior imersão cultural, uma interação com as pessoas, aprendizado com a terra e ainda poder conhecer o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. Então, bora para o vídeo? Bom dia. Acordei aqui dentro da barraca já. Um lugar aqui é bem bonito. E vamos embora, vou mostrar um pouquinho de espaço aqui. Como vocês podem ver, galera, a vaga aqui é de camping, então você vai ficar numa barraca, então é bom você trazer a sua e tem esses espaços cobertos aqui no Canto da Coruja para você armar sua barraca aqui embaixo, beleza? A cozinha, como vocês podem ver, é bem bonitinha. Também está toda equipada com panelas, como vocês podem ver aqui, tem o fogão, também tem o liquidificador e também a geladeira. Hoje eu estou fazendo o manejo ali das bananeiras, cobrindo um canteiro, podando bananeira e botando no solo. Eu vou mostrar para vocês já já. E hoje a gente está mexendo com a agrofloresta, que bom. É aqui, o Christian, o marido da Kelly, ele podou umas bananeiras aqui. Está vendo o material aqui no solo? Aí está tudo esse material aqui, aí a gente está picando e colocando aqui. Essa função que eu estou fazendo é como parte da jardinagem aqui no Canto da Coruja, que é uma das atividades que você desenvolve nesse voluntariado. É isso, galera. Fizemos a primeira hora do voluntariado na parte da manhã aqui, nessa experiência de voluntariado. A gente tem que ficar das 8h a meio-dia, aí no caso fazendo a tarefa do dia, no caso hoje como eu mostrei foi a agrofloresta. E aí descanso da meio-dia às 2h, e das 2h às 6h a volta também mais voluntariado. São 8h por dia aqui, mas são só 3 dias por semana. Então é bem interessante, porque a gente está aqui na Chapada das Veadeiras, na Vila de São Jorge, e com 4 folgas por semana a gente consegue aproveitar bastante. Então ontem mesmo foi uma folga, a gente já foi num rio aqui pertinho da vila, e nas próximas folgas a gente pretende conhecer as cachoeiras do parque mesmo. É isso, o bom das vagas do Urdepecas é que além da imersão que você tem no lugar, você pode usar essas folgas para ir conhecendo turisticamente a região. Então agora a gente vai almoçar também, porque está incluso o almoço nos dias de trabalho, então nessa vaga. Então nos 3 dias da semana que trabalha, ganha o almoço. E a Kelly que está fazendo o almoço com a taioba, inclusive que a gente tirou agora ali da agrofloresta. Esse é o prato que a gente ganhou de almoço hoje, na verdade a gente que montou, né? Eu que coloquei esse tanto de comida. E olha que delícia, taioba, batata, farofa, salada, arroz e feijão. Hoje vai rolar a poda dessas taiobas aqui, aí eu vou podar elas, colocar no carrinho, para levar lá para o canteiro que eu estava fazendo. Um dos motivos para eu estar picando essa taioba é para acelerar o processo de decomposição dela no solo, e assim ela nutrir esse solo que ela vai fazer parte do canteiro. Como vocês podem ver, minha função então aqui no canto da coruja foi mais jardinagem mesmo e manutenção do espaço como essa atividade que está rolando ao fundo. É isso galera, aqui eu estou tirando a peça aba do teto para depois pôr uma nova, porque essa aqui apodreceu. Gente, essa aqui é a Gabi, ela é mais uma voluntária aqui que está no canto da coruja, aqui em Veadeiros. E ela veio contar o que ela está fazendo hoje, e também o que ela fez durante a semana e o tempo que ela está aí, desde que ela chegou. Então, hoje a gente está fazendo essas capinas seletivas. Durante a semana teve trabalho de manejo da agrofloresta, poda das taiobas principalmente, das bacias de evapotranspiração. Teve limpeza também nos quartos, nos suítes, aqui da pousada. E basicamente é isso. As atividades variam bastante durante o dia, às vezes dentro do mesmo dia, a gente está no jardim, depois vai para a limpeza. Foi variado assim. Bom dia, galera. Eu e o Gabi partimos o trilho hoje, e a gente só está indo comprar frutos, e vamos voltar para trás, inclusive para esse rumo que é ali que vai para o parque, de onde a gente está ficando na hospedagem ali no canto da coruja, dá cinco minutos para entrar no parque de caminhada. É muito perto, a localização é muito boa, e partiu o dia de trilha hoje. Estamos saindo aqui agora dos canyons, canyons dois, canyons dois, e agora a gente está indo na cachoeira das cariocas. e aí단 a gente está indo para a mágila hoje, e aí também a gente está indo para a mágila, E aí 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 Antes de terminar esse vídeo, eu vou deixar um pouco da perspectiva da Kelly aqui, que é minha anfitriã aqui nessa Vagador de Packers, que ela falou um pouco sobre como que é receber voluntários pela plataforma, beleza? Até já já! Oi pessoal, eu sou a Kelly, do Canto da Coruja, eu sou idealizadora e fundadora, nós estamos aqui desde 2012. O voluntariado a gente começou desde que a gente comprou o espaço e sempre vinha pessoas aqui perguntando se podia fazer uma troca, se podia ficar com a gente, a gente não tinha quase nada construído e aí isso tudo começou assim, sem muita burocracia, sem muita inscrição, mas conforme a gente foi se estruturando, a gente viu a necessidade de participar de algo mais organizado. E a gente teve uma feliz visita que foi do CEO da Woodpackers, que é o Rick, ele esteve aqui com a sua companheira e foi muito bacana, ele apresentou o programa. E aí a gente foi participando do programa da Woodpackers, hoje a gente só recebe pela Woodpackers, é uma experiência ótima, a gente consegue filtrar melhor os nossos voluntários de acordo com o nosso perfil e tem sido muito bom receber os voluntariados aqui, os voluntários, para a gente fazer a troca de hospedagem por serviços. Os serviços são geralmente na manutenção da agrofloresta e na manutenção do espaço do camping e dos quartos, sempre seguindo os princípios de permacultura, que é coleta seletiva, separar os resíduos, que é o principal impacto que a gente gera aqui, são os resíduos, fazer as podas, fazer compostagem, cuidar das plantas, produzir mudas, plantar mudas também. E é claro, a gente tem um grande benefício que a gente está pertinho do parque, o pessoal tem quatro dias de folga, trabalha três dias na semana e quatro de folga e nesses quatro dias podem passear à vontade. E é isso, valeu! Aproveitar que terminou aqui o ciclo de uma semana nessa experiência de voluntariado para finalizar esse vídeo. Espero que vocês tenham curtido essa vaga do Wordpackers. Então se você curtiu, deixa seu like aí, que isso fortalece demais o vídeo, chega a mais pessoas. Deixa sua dúvida nos comentários e se inscreve também aí no canal, se você não está inscrito, para receber também os novos vídeos ativando as notificações no sino, beleza? Então muito obrigado a você que curtiu o vídeo, está aqui até agora. E é isso, um abraço do Zé do Vida Entre Mundos. Tamo junto! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!